Oi galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Yasmin e eu sei que faz uma puta cota que eu não faço vídeo, mas é isso aí né, vida meio corrida, mas tamo aí de novo galera, desiste de mim não aí. E hoje eu vou falar pra vocês o quanto é chato fazer delineador, errar isso aqui e ter que tirar e arrumar depois de novo. Ô puta coisa chata. Mas o assunto do vídeo de hoje não é sobre isso, eu vim falar pra vocês sobre Girls in the House. A nova série de The Sims que tá roubando aí a internet, puta tá vendo em qualquer lugar. Girls in the House é uma série que foi feita por um cara muito foda, que conseguiu juntar The Sims, que é uma coisa que eu amo, jogava muito na infância, com uma série. Puta, ficou muito foda o trabalho dele. Então como que é? Girls in the House é uma série baseada em jogos do The Sims com algumas falas de personagens. Tem a primeira, a segunda e a terceira temporada, então tá muito boa e tá muito foda. E se você não assistiu ainda, faça o favor de assistir. E aí, vão três motivos pra você assistir Girls in the House. O terceiro motivo é porque, porra, todo mundo na infância já jogou The Sims e já batou alguém na piscina, ou já simplesmente fez isso crush na casa, se beijar e ficar junto. Então, pô, vamos assistir Girls in the House, mano, tá indo falar de infância. O segundo motivo é porque é muito bem feita e você fica pensando assim, puta, o trampo que o cara teve. Porque ele cria casa pra fazer os personagens, ele cria até, mano, ele cria muita coisa e fica muito bem feito. E você fica vendo os fatos e os bonequinhos e você fala, puta, o trampo que o cara teve é uma hula incrível. Então, só por esse motivo, todo mundo tem que assistir porque é muito foda e ficou muito bem feito. E pelo primeiro e terceiro motivo é que a Dani é uma pessoa foda e todo mundo se identifica. E todo mundo assistiu aquele vídeo que eu vou... como que é, mano? Eu vou expor ela, eu vou expor ela, porque eu vou expor ela. Da Kim, com a Taylor, então todo mundo assistiu esse vídeo, então, Girls in the House, tem alguns personagens que estão lá, o Priscilão, a Dani, mano, eu amo a Dani. Então, por esse motivo, você tem que assistir Girls in the House, então faça o favor aí, já deixa o gostei aqui embaixo, deixa nos comentários o assunto aí que vocês querem que eu fale. E é isso aí, e até a próxima, pessoal, e não esquece de curtir. E entra no Girls in the House, que vocês vão adorar. Beijo!